Bom dia, dá um bom dia aqui só pra ver. Bom dia pessoal. Ela não quer. Gente, bom dia. Hoje eu vou sair. Clarei um pouquinho, olha como tá claro. Ó, já tô na bênção. O meu filho tá aqui. Bom dia, Ziel. Bom dia. A bênção. Ele te abençoou, menina de mamãe. Qual é a história que você tem pra contar hoje? Caminhão. Caminhão? O que que tem a ver o caminhão? Vai ter outro caminhão. Houve um acidente? Como foi? Não sei, mas é um acidente. Tá ouvido do caminhão, tá tudo quebado. Meu Deus. Mundo vídeo quebado. Na rua. Misericórdia. Aí, tá ali pra lá. Mas, depois mesmo. Muita gente, muita gente pra passar. Muitos carros, muitos ônibus. Muitos carros, uma fila grande já lá. Ah, devido... Houve um acidente que ele assistiu na televisão? Ah. Qual é o canal? Não sei. Houve um acidente, né? Ele tá passando na televisão. Ah, esperamos. E aí, parou todo o trânsito. Tá um grau lá. Ah, esperamos pra limpar. Calço, né? Calço. E tem pessoa que desceu. Meu Deus. Desceu pra onde? Desceu pra ver. Desceu caminhão. Um caminhão, outro. Desceu. Pra ver. Tá esperando. Quebrou todo o vidro. A vida é ganja. E o outro tá apertado, viu? Meu Deus. E morreu alguém? Não sei. Mas tá feliz. Mas o motor, o caminhão, o caminhão tá feliz. Meu Deus, se feriu. Só ele tá feliz. E você tá feliz? Porque ele tá sozinho, ele. Ele tava sozinho dirigindo. Meu Deus. Porque ele tava trabalhando. Deixa um ovo, uma coxinha. E você tá triste? Não. Por quê? Porque eu fiquei triste. Gente, bom dia, Zéu. Bom dia. Como é que meu filho tá? Bem. Coitou bonito, mãe. É lindo, né? Dá um bom dia. O que você tem pra falar? Hã? Só isso. Ele quer falar só isso. Ô, gente. É o xodó meu. É meu amor. Amor da minha vida. É um rapaz lindo. Tem 19 mil, né, Zéu? Quando é que você faz 20 anos? Hã? Gente, agora em setembro. Ele completa 20 anos. No dia 1º de setembro. Quem quiser presenteá-lo com palavras, né? Palavras de carinho. Vou ficar aqui esperta. Viu? Pode falar. O que vocês quiserem desejar a ele. Né? Tudo de bom. Viu, Zéu? E você promete, Caile? Promete? Eu vou ler. Ah, já eu leio pra mim. Isso. Vou viajar, já falta a lei, já. Se vocês quiserem mandar uma mensagem boa, de carinho, para o Asriel. Só que o apelido dele é a Zéu. Vai ficar aberto aqui nos comentários. Pode comentar. Que eu prometo em ler pra ele. Viu? Fazer um vídeo e ele vai dizer o que ele sentiu. De emoção, de alegria, de satisfação, né? Todo carinho de vocês. O dia tá lindo. Tá claro. Tá perfeito. Vou ter que me deslocar da minha cidade. Pra outra cidade. Pra resolver algumas coisas. Vamos ter surpresa agora em setembro. Se Deus quiser. E eu vou gravar, viu? Algumas coisas. Porque não posso gravar tudo. Se eu pudesse, eu gravava o meu dia. Porque nosso dia é assim, gente. Não tem o que esconder. Um dia maravilhoso. A qual Deus se faz presente aqui, nesse lugar. Glória a Deus. Pois a paz do Senhor. Um bom dia. Hoje não vai ter louvor. Vamos fazer disso. Se eu vou gravar só um, vai ser no outro vídeo. Tá bom? A paz do Senhor. Bom dia.